Caradinho As vezes o silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico imaginando, sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não só me quero ser o seu dono É que o carinho as vezes cai bem Eu tenho seus desejos e planos Sempre é doce Sou lado pra você, mas ninguém O que você me esquece e some Se me perguntar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Falo que só quer da boca pra fora Ou você me ganha Ou não está O que você me ganha Ou não está O que você me ganha Ou não está O que você me ganha 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 Obrigado.